Programa Giro Social, um oferecimento, G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, MG Service, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte, e Ovo Frito Bar e Restaurante, o prazer nas coisas simples. Olá, começa agora o programa Giro Social. Por ser outubro rosa, estou vestida com a camiseta da Liga Sorocabana de Combate ao Câncer. E não esqueçam da nossa campanha. Para vocês mulheres que passaram por essa doença e querem ganhar uma transformação proporcionada por diversos profissionais com direito a cuidados de pele e muito mais, envie uma foto e nos conte um pouco de sua história. Encaminhe para o e-mail programa girosocial.tvr.com até o dia 31 de outubro, pois no dia 7 de novembro estaremos revelando a ganhadora. Ah, a segunda colocada também tem brinde. Para maiores informações, acesse no blog. Programa integraçãodigital.blogspot.com.br. Participe! E agora, a nossa semana. Inauguração do Bar e Restaurante Ovo Frito. O final de semana começou na quinta-feira. Inauguração do Bar e Restaurante Ovo Frito. 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 Homenagem aos policiais destaques no mês de setembro no sétimo batalhão do CPI 7 A CIDADE NO BRASIL E mais uma cesta nostálgica no Clube Estrada Ninguém ficou parado Ótimo, né? Bom, e como acontece todos os meses, mais um baile juntos e misturados do Clube da Amizade e Clube Recreativo. Estive conversando com uma frequentadora que teve câncer de mama e ela deixou um recado para as mulheres que também passaram por isso. Prestem atenção ao que ela fala. Nós estamos no Clube da Amizade e Clube União Recreativo com o baile juntos e misturados. E nada mais justo nesse Outubro Rosa de eu trazer para vocês uma pessoa que passou por câncer de mama duplo. Irani Prado Bernabé. Ela vai deixar um recado para vocês, mulheres que passaram por esse problema. Um recado para que você participe da campanha Outubro Rosa no programa Giro Social. Obrigado, Irani. Eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que, assim como você, passaram por esse problema. Então, Sonia, boa noite. Boa noite. Nós estamos à noite, né? No caso. Eu gostaria de falar para a pessoa que passa por esse problema, que vai passar, né? Que está passando por esse problema. Primeiramente, tenha muita fé em Deus, né? E que faça a prevenção, faça o autoexame, isso é essencial. E participe também dessa campanha que o Giro Social está promovendo. São vários brindes que o Giro Social está oferecendo para nós. Mande suas fotos, participe. Vamos dar um alô. Vamos deixar passar tudo isso que a gente passou. Vamos esquecer, vamos apagar. Vida nova, vamos em frente. Vamos dançar bastante. 28 anos de fronteira aberta. CTG, baile e jantar gaúcho, trazendo a tradição gaúcha para Sorocaba. Nós estamos aqui com o patrão do CTG Fronteira Aberta, o senhor Orestes. O senhor Orestes, o que faz o patrão do CTG? O patrão não é mais ou menos que o presidente de uma entidade, né? Mas para nós, o CTG gaúcho, patrão é uma nomenclatura que vem desde 1947, do primeiro CTG fundado no Rio Grande do Sul, o 35, que vai fazer 70 anos já. E é isso aí, o patrão é o que manda em todos os departamentos, cultural, artístico, departamento campeiro, departamento da esportiva. Então esse é o patrão, a função do patrão. Os tropeiros de Sorocaba precisam resgatar essa cultura que está esquecida. E nós estamos aqui no CTG exatamente para isso aí, colaborar com a parte de tropeira. Isso é muito bom. O CTG Fronteira Aberta resgatando a história do tropeirismo em Sorocaba. Bom Odori Nausens. Bom Odori, o bom. Uma tradicional festividade japonesa que tem sua origem no budismo. A festa simbólica, a gratidão pela colheita e celebra as almas dos antepassados através da dança. O bom Odori, ao som de tambores típicos japoneses. O taiko, das flautas de bambu, o fui. Bom Odori, o bom Odori, o bom Odori, o bom Odori. Solenidade de homenagem à memória do Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar e entrega de homenagens a policiais militares pela lógica maçônica Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar no CPI-7 abrindo a semana em homenagem ao Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar que é patrono da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Música Música E dando continuidade às homenagens, Concerto da Banda Sinfônica do Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo no Teatro Municipal Teotono Vilela. Música 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 E o Ipanema recebeu assessores de eventos e imprensa em um jantar no American Bar para comemorar o dia do assessor e mostrar os espaços e novidades do clube. Tá lindo! Música Pois é, o nosso final de semana foi assim. E se você quer ver as fotos dos eventos que tivemos, acesse programaintegraçãodigital.blogspot.com.br E como toda semana, a nossa agenda. Toda sexta-feira no Clube Estrada, Sexta Nostálgica, com música ao vivo, sempre com uma banda diferente a partir das 22 horas. O Clube Estrada fica ali, na Rua Álvaro Soares 208. Dia 4 de novembro, noite italiana na Associação de Arte e Companhia Júlia Alcoleia. Um delícia! Sétimo Camarão Solidário em prol da PAI, dia 11 de novembro, no Salão do Monteiro Lobato. Não percam! Valor, R$ 175,00. Informações pelo telefone, 3219-2499. Dia 12, mais um evento no Instituto Humberto de Campos. Comida Mineira, R$ 35,00. Será servido o Marmitex no sistema Drive-Thru, a partir das 12 horas até as 15. E vem aí, a 15ª noite alemã. Dia 18 de novembro, no Salão do Monteiro Lobato. Praços típicos, muito chope, animação da banda Internight. Valor, R$ 160,00. Vale a pena conferir. E o Ipanema Clube, retornando com o seu tradicional réveillon, já está reservando os convites para o jantar e bebidas, R$ 250,00 para sócios e R$ 260,00 para convidados. Pois é, o nosso programa chegou ao fim. Lembrando que tem o apoio de Júlio Ferrari, do Espaço Pelipele, que me penteia e maquia, e de Plátanos Presentes, que me veste. Obrigado, meninos, pela confiança. Não esqueçam, temos um encontro marcado a semana que vem no programa Giro Social da TV Regional. Programa Giro Social, um oferecimento, G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, MG Service, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte, e Ovo Frito Bar e Restaurante, o prazer nas coisas simples.